Bom pessoal, depois da recuperação de uma fratura é importante você tomar as medidas de segurança aí para evitar novas lesões. Pode ser onde você quebrou, mas também em outras articulações, principalmente adjacentes ali em cima e embaixo que você quebrou. No vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas de segurança para evitar essas lesões depois da recuperação da sua fratura. Então se você teve uma fratura, fica comigo até o final e vamos começar. Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado para você, paciente que está se recuperando aí depois de uma lesão ortopédica. Meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista, membro titular aqui da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também fundador do canal das fraturas, do Centro Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia e também da Iofísio, que é a nossa reabilitação online também gravada. Hoje eu vou te falar 10 dicas de segurança para evitar novas lesões depois da sua fratura. Então se você teve uma fratura, seja ela no ombro, no cotovelo, no membro inferior, assiste esse vídeo que vai te ajudar bastante. Além disso, antes da gente começar então, eu quero pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E também eu quero saber o que você quebrou e como que foi a sua experiência, como que foi o seu tratamento, teve que operar, não teve. Então já deixa um comentário aqui para mim, para eu saber o que que você quebrou, o que que foi feito, se foi feito cirurgia, tratou com gesso e como que foi a sua recuperação. Então vamos começar. Primeira dica é seguir as instruções do seu médico. Gente, segue as instruções do médico, do fisioterapeuta. Não fica inventando coisa, tirando imobilização sem ir no retorno. Tem dúvida? Vai no retorno. Sei que às vezes é difícil, demora, mas não inventa. Outra coisa, segue as orientações em relação à atividade física e movimentos específicos aí durante a sua recuperação. Então não tenta fazer uma coisa que o seu médico, o seu fisioterapeuta não te liberou. Aqui a gente trabalha com uma equipe. Então eu tenho contato próximo com os fisioterapeutas da minha equipe, qualquer coisa eles me perguntam e a gente vai trocando essa figurinha. Mas se você não tiver isso, é importante que daí você siga as orientações do seu médico. Se ele não liberou você para tirar o gesso, não tira ou atá-lo, ou imobilização, ou bota-ortopédia. Se ele falou para você não levantar o braço, então não levanta ainda. Segue as orientações dele. Outra coisa, segunda dica aí para você, use equipamentos de proteção. Então esses equipamentos são adequados para você proteger a área que você fraturou. Então, por exemplo, pode ser desde um capacete, uma joelheira, cotoveleira, tornozeleira. Durante as atividades físicas aí que você está voltando, desde que o seu médico indique, lógico. Em muitos casos, eu por exemplo, não indico algumas tornozeleiras, algumas joelheiras. Em outros eu indico. Então vai depender do caso, é muito importante que você faça o uso nesse período e comece as atividades físicas também de maneira gradual. Terceira dica. Você aí que já se recuperou, já foi liberado para o fisioterapeuta, está só na academia. Primeiro, aquece e alonga adequadamente, tá? É importante fazer o aquecimento antes da atividade física. Sempre indico o alongamento antes e depois para ajudar, para ativar ali a musculatura e também ajudar a prevenir lesões no músculo e lesões na articulação também. Quarta dica é começar as atividades de maneira leve, gradual, cadenciada. Então é importante que você comece devagar com orientação de um profissional. A gente tem aqui também um personal trainer que pode montar um treino específico para você. A gente tem um guia de fortalecimento. Vou deixar ele aqui se você tiver uma fratura do membro inferior para você voltar à academia gradualmente. Às vezes você pode até fazer a academia durante a sua fratura, durante a sua lesão. Então se você tiver essa necessidade, se você quiser fazer isso, sim, isso é possível, né? Então se você quebrou o braço, vai malhar a perna e o braço contralateral. Então assim, isso é possível se você quiser uma avaliação específica para o seu caso. A gente monta o seu treino também com a nossa equipe de personal trainer. Isso é muito importante que você não comece. Eu sei que às vezes você fraturou, quer jogar um futebol, por exemplo. Então você não vai jogar, não vai tirar a tala, começar a andar e já jogar futebol, não. Você tem que fazer uma academia, correr, depois que você correr, fazer um trabalho na fisioterapia de mudança de direção. Para daí você começar devagar, fazer alguns bate-bolas ali, mais na parte parada, chutar algumas bolas, fazer um programa específico. E depois você começa a jogar em tempos menores e aí vai aumentando o tempo. Outra coisa, manter uma boa postura também. Manter uma boa postura para realizar as atividades físicas durante o seu dia a dia. Pode evitar lesões nas articulações adjacentes, nos tendões e dores. Se você está sentindo alguma dor, por exemplo, quebrei a fêmur distal, o joelho. Estou sentindo dor no quadril, estou sentindo dor no pé. Ou quebrei o quadril, estou sentindo dor no joelho, dor no quadril. Isso pode ser normal durante a sua recuperação. Mas em alguns casos a gente precisa investigar porque pode ter alguma outra lesão no menisco, na cartilagem. Que a gente precisa daí fazer uma investigação e saber. Sétima dica, ficar atento com o seu corpo. Então o que eu te falei, você está sentindo dor durante alguma atividade física, está fazendo algum esforço, ou voltou no trabalho e está sentindo uma dor, um desconforto, é importante você voltar no seu médico, relatar isso para ele, para a gente investigar. Dor é normal sentir. Agora, doeu, ficou mais de dois dias, uma coisa está te incomodando no dia a dia, volta no seu médico. Também evitar atividades de alto impacto no início, principalmente se você teve uma fratura intraarticular, dentro da articulação, precisou de cirurgia. Mas no início vai ser mais difícil você fazer saltos, você correr, mas depois, com o tempo, isso vai passando. E pensando em te ajudar ainda mais a desenvolver, junto com o personal trainer, um guia de fortalecimento, para você que teve uma fratura do membro inferior, do quadril ao pé, e precisa voltar a fortalecer essa parte em específico, essa perna em específico. São exercícios leves para você começar, você pode começar em casa mesmo, ou também na academia com o nosso treino. Você vai baixar ele e tem os vídeos te mostrando toda a execução dos exercícios. Então, para ter acesso, é só clicar no botão aqui na descrição do vídeo, que vai aparecer aqui na tela e vamos continuar aí com as nossas dicas. Oitava dica, manter uma dieta saudável. Você precisa manter uma alimentação boa, tá? E quando eu falo em uma dieta saudável, eu falo em uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, de acordo com as suas necessidades basais. Então, se você correr uma maratona, tem que ficar parado, o seu gasto metabólico vai ser maior, mas você tem que diminuir a sua ingesta, porque você não vai ter tanta atividade assim para gastar. Acaba diminuindo mesmo, que você continue com a atividade. Se você não fazia nada, teve a fratura e aí você só vai ficar comendo, então pior ainda. Então, é importante marcar um nutricionista para a gente poder acompanhar. Nona dica, evitar o uso excessivo, tá? Então, evita o uso excessivo ali da área que você acabou fraturando, principalmente no início, né? E começa devagar, como já te falei agora. Então, é importante você evitar usar demais, mas ao mesmo tempo é importante que você use. Então, esse equilíbrio você vai achar no seu dia a dia, nas suas atividades. Outra coisa, consulte o seu médico regularmente. Então, é importante você ter o acompanhamento, tá? O acompanhamento da fratura, ele é feito nos primeiros três meses, quase que quinzenal, mensalmente, depois trimestralmente e depois anualmente. Então, não deixe de ir no médico, não abandone o seu tratamento. E lembra que a prevenção das lesões é mais importante. É importante manter uma boa saúde física, para você não ter complicações futuras. A atividade física é extremamente importante. Então, me segue aqui no canal, segue nas redes sociais, estou sempre respondendo aí suas dúvidas, suas questões. Me fala do que você quebrou, me ajuda a compartilhar esse vídeo também. Se inscreve no canal, deixe seu like também e compartilhe esse vídeo com mais gente. Se você quiser uma consulta comigo, você pode marcar através do meu site ou então no Instituto Arto, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo.